Música Pessoal, o que que acontece? Um vídeo muito bacana pra vocês hoje pessoal Técnica de Lichtenberg pessoal Inclusive Lichtenberg foi um cientista pioneiro pessoal Que desenvolveu essa técnica Tanto que ela é usada até hoje pessoal Isso é, há 200 anos atrás pessoal Aí quer dizer, eu vou mostrar pra vocês uma coisa Bacaninha que é feita com essa técnica Pessoal, o pedaço de madeira Quer dizer, isso aqui é MDF cru pessoal Com isso aqui fica bacaninha Aí eu vou cortar um pedaço desse MDF aqui Só pra gente fazer esse trabalhinho bacana Certo pessoal, o que que acontece? Eu vou colocar quatro parafusos, entendeu? Em cada ponto, pra gente fazer uma coisa bacaninha Vocês podem fazer essa experiência pessoal Em casa, mas só com a supervisão de um adulto pessoal Isso aqui tem dois mil volts de potência, de carga Entendeu pessoal? É perigoso Não pode abusar não Ele entra 127, ele se transforma a dor E sai dois mil volts, entendeu? Aí quer dizer pessoal A gente vai utilizar Bicarbonato de soja pessoal Com um pouquinho de água Deixa eu pegar o bicarbonato aqui Um pouco de bicarbonato pessoal Dá uma misturada nele E na sequência pessoal O que que acontece? Como que eu vou querer fazer um desenho? Isso é um desenho até bonito Vocês pegam o bicarbonato pessoal E faz assim, tipo um formato assim mais ou menos aqui ó Ligando um pólo no outro, tá vendo? Onde é que vai a fase e neutro Vai fechar Aí o que que acontece pessoal? Na hora que a gente ligar um pólo do lado de cá E o outro do lado de cá Isso aqui pessoal vai ser o condutor de energia Vai ser aqui dentro Então quer dizer Devido a madeira ser uma coisa frágil Aí vai fechando curto Quer dizer Aí vai queimando a madeira Dando um formato bacaninha Inclusive pessoal No próximo vídeo Eu vou ensinar vocês Como é que você faz Isso aqui é com transformador de micro-ondas pessoal Então a gente vai ver como é que foi bacaninha Tá vendo aqui ó Tem uns pezinhos de apoio Isso é feito com tubo de 150 pessoal Aí a gente vai colocar um interruptor aqui ó O link desliga Então quer dizer No próximo vídeo Vocês não vão precisar aprender a fazer pessoal Mas é perigoso tá Vocês tem que fazer isso aqui com tempo Tem que ter uma pessoa Que tenha de eletricidade Entendeu pessoal? Aí vamos lá pra vocês verem Como é que fica bacaninha Vocês colocam um pólo Do lado de cá pessoal E o outro na sequência Do lado de cá Olha lá Pra vocês verem E na sequência Eu vou ligando agora Ligando aqui na tomadinha Aí vou ligar o interruptor Olha lá pra vocês verem O que que vai acontecer aqui pessoal Olha pra vocês Tchau 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 É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal, inclusive pessoal não deixe de se inscrever no canalzinho da Gip, não compartilhar não, e dá o likezinho, o likezinho, aquele joinha que está à esquerda, seus telefones, enquanto você aciona o like e ensinar pessoal, é sinal que vocês estão gostando do vídeo, entendeu? Ou então deixa um comentário, alguma sugestão para a gente aí, que a gente vai seguir ela direitinho pessoal, e dá uma olhadinha no vídeo anterior pessoal, para vocês, no próximo vídeo a gente postar, isso tem bacaninha, dá uma olhadinha lá depois que vocês veem, tá? É isso aí galera, até o próximo vídeo.